Se você conheceu uma digníssima e ela terminou recentemente, tá ligado? Se foi um término recente, meu irmão, pensa 10 vezes, porque provavelmente ela ainda tá falando com esse cara, provavelmente ela ainda sente alguma atração por esse cara, talvez até ainda esteja saindo com ele, ainda tem um de kikiki, então, meu irmão, se liga aí, beleza? Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Vamos entender essa história aqui, vamos lá. Vamos entender do que que se trata isso. E aí, rapaziada, como é que fica? E o Bentinho que for namorar, como é que fica? Vocês já ouviram falar naquela história de imprint, de impressão das marcas emocionais profundas? É isso, brother. O Bentinho que for namorar, meu irmão... Ai, minha querida, tá com o Filzinho? Bom dia, meu neném. O Bentinho que for namorar, meu irmão, já sabe qual que vai ser, né? Um belo dia, ele não vai conseguir falar com ela, né? Ela não vai atender a ligação, não vai responder a mensagem. E onde será que ela estará, né? Aonde os senhores imaginam que ela estará? No mínimo, vai estar na casa do Leozinho, né? Leozinho do Borrell. No mínimo, né, brother? Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu e-book grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo. No mínimo, vai estar na casa de Leozinho do Borrell, mano. Ai, mas foi só uma vez. Foi só uma vez, não vai se repetir, Miqueia. Bentinho, eu juro que foi só uma vez. Nunca mais isso acontecerá. Tá bom, né? Você tá de brinques, né, mano? Mas é isso aí, rapaziada. Não pode dar mole, não. Não pode dar mole, não. Porque, meu irmão, a situação é essa. E por isso que eu falo pra vocês, cara. Se você conheceu uma digníssima e ela terminou recentemente, tá ligado? Se foi um término recente, meu irmão, pensa 10 vezes, porque provavelmente ela ainda tá falando com esse cara. Provavelmente ela ainda sente alguma atração por esse cara. Talvez até ainda esteja saindo com ele. Ainda tem um de kikiki. Então, meu irmão, se liga aí, beleza? E agora, a coisa importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.